Bom, galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, se você foi o primeiro a deixar o like e se inscrever no canal E você tá deixando o like nos outros vídeos, comenta aí embaixo porque eu vou ler e vou ver se você tá, tipo, tá fazendo tudo pra ganhar, beleza? E, meu, se você quer ganhar as skins, quer ganhar o mod, quer ganhar o mapa, deixa o seu like no vídeo Você tem que deixar o like em todos os vídeos, ó, todos os vídeos, eu vou conferir, beleza? Porque se tiver algum vídeo, tipo, recente que você não deixou o like, não vai tá valendo mais nada Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos porque eu vou conferir tudo, beleza, galerinha? Então, velho, vocês não podem perder essa oportunidade Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho E lembra, vamos ter dois, já tiramos dois vídeos no canal, esse daqui é o terceiro, beleza? Então, fiquem ligados que todos os dias saem três vídeos aqui no canal, beleza? Então, é isso aí, agora, fiquem com um vídeo que tá bastante legal, divertido É nóis, amo vocês, fui! Ai, ai, a minha cabeça O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu não lembro de muita coisa Eu só lembro daquele, daquele monstro, ele tacando meu avô E tudo mais, e depois eu, eu voltei ao normal Eu voltei a ser quem eu era Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo, eu tô com medo Será que tem alguma coisa? Alguma coisa pra me selar? Não sei Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa Vai, 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 vai Não tem nada, não tem nada pra me selar Ai, meu Deus Eu já sei Aquele vaso Aquele vaso que o meu pai tava me contando Que eles selaram o Kawaki Aonde tá? Aonde tá? Aonde tá? Aonde tá? Aonde tá? Aonde tá? Aonde tá aquele vaso? Aonde tá aquele vaso? Deve ter em algum lugar Não é possível Deve ter em algum lugar Aquilo lá ia ser muito bom Era só eu fazer um juto E eu ia acabar me selando Porque eu não aguento mais Eu não aguento mais esse monstro Eu não aguento mais ele dentro de mim Eu não sei o que eu vou fazer De verdade De verdade Ai, meu Deus Chorando 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 com uma criança Sara Caruto Parece que o garoto aprovecia Você Você é aquele monstro dentro de mim? Sim Sou eu mesmo Você vai deixar eu tomar conta do corpo Ou vou ter que acabar com todo mundo que você ama Não Não Por favor Por favor Não faz nada com o corpo Por favor Eu só quero que você fique tranquilo Você era o cara do reverso Você era mal Mas você não era tão mal assim Você não fazia essas coisas O que que tá acontecendo com você? Essa é a minha verdadeira forma A forma que eu vou utilizar Pra terminar o mundo Ha, 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 ha Ah, meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você tá controlando o corpo? Você tá controlando o meu corpo? Meu Deus É você É você Eu não lembrava do seu rosto Meu Deus Então você Parece uma jube Só que você É meio diferente Você tem as cores diferentes Exatamente Agora Caroto Olhe para o meu olho E deixe eu controlar Todo o corpo Olhe para o corpo Deixe eu controlar Deixa eu controlar Esse corpo Vamos Caroto Vamos Caroto Agora O seu corpo É todo meu Olha isso Até a minha voz É igualzinha a sua Ha, ha O que será que eu posso fazer Com esse corpo Hein? Será que eu poderia Sei lá Destruir Essa vila inteira Ou sei lá Eu poderia Fingir ser você Eu poderia Fingir ser você E fazer algumas coisas Ha, ha, ha Ha, ha, ha Quem sabe Sei lá Explodir algumas coisinhas Bem de leve Coisa que ninguém Vai perceber Que tá explodido E depois Eu começo a enganar O seu pai O seu bisavô Até mesmo A sua namorada Fingindo ser você Até o que o meu plano De dominar o mundo Esteja completo Que que você acha Garoto Que que você acha Eu sei que você tá aí Bem no fundinho Do nosso subconsciente Não Por favor Não faz nada Com a vila Por favor Sério Eu tô te pedindo Por favor Não faz nada Relaxa Eu só vou destruir Algumas coisinhas Só pra descontar A minha raiva Dessa vila De todo mundo Que fez eu sofrer Que fez eu ficar selado Por você Por você ter me selado Dentro de você Mas agora Você despertou Um poder Que tava Dormindo Dentro de mim Agora Você vai ver O que realmente É um poder De verdade Ai meu Deus O que que eu posso fazer O hospital Quem sabe Eu não Exploda ele Olha O cemitério Onde vários E vários ninjas Fizeram História E tudo mais Seria uma pena Se eu Deixa eu ver Alguém aqui Cuxina Uzumaki Ai Que pena Ryuga Também Você também É Ryuga Né Ah Você também É o Uchiha Vamos ver Alguém aqui Oh Madara Uchiha Oi Meu Deus Para Para Tudo isso Vai voltar Contra mim Depois Por favor Para Por favor Para Por favor Por favor Por favor Por favor Sério Eu estou te pedindo Por favor Para você parar Por favor Não finge ser eu Eu prometo De liberar Só deixa eu tomar conta Do corpo de novo E eu prometo De liberar Eu prometo Sério Eu prometo De liberar Eu vou te Estrela Eu nunca mais Vai de volta Ser um só Por que Caroto Eu amo Ser um só Com você Eu estou gostando Muito De ser apenas Um com você Você não faz Ideia De quanto Isso é divertido E quão Vai ser legal Enganar Os seus pais O seu bisavô Será que eles vão saber Que não é você Falando Ai meu Deus Vamos até Oh Vamos até falar Com uma pessoa Aqui Oi Kakashi Oi Eu estou cansado A minha voz Está até um pouquinho Diferente Eu estou meio Cansado Ah Tudo bem Eu quero falar Que eu estou namorando Com a sua filha Agora Ela te falhou Ela falou Sim Dá certo Dá certo Dá certo Eles não vão Eles não vão Saber Que não é você Se prepara Caroto Porque a era Você nunca mais Vai voltar A ser o mesmo Eu vou enganar Todos Até eu pegar O poder De todos eles E colocar em mim E conseguir dominar Esse mundo inteiro Você não devia Ter me selado Dentro de você Caroto Agora você vai ver Só Você vai ver Só Eu vou enganar Todo mundo Não Não faz isso Por favor Eu estou te pedindo É Eu também Te pedi Para você Não me selar E você Acabou selando Né Mal sabe você Só que se eu Conseguir controlar O seu corpo 100% Eu vou conseguir Um poder Fora do comum E assim Vai ser muito fácil De pegar O poder Do seu pai Do seu bisavô Da sua namorada E de todo mundo Dessa vila Em breve Essa vila Esse mundo Todos vão ser meus Todos vão Vão se ajoelhar Para mim Então que comece O meu plano De enganar Todo mundo Dessa vila Então eu tenho Que falar Mais ou menos Assim Para enganar Eles Para eles não Acharem Que eu Não é o caroto Vai ser muito Simples Enganar E ainda mais Eu consigo Disfarçar As minhas emoções Então agora Caroto Você vai dormir Aqui dentro Não E agora Que comece O meu plano Hahaha Hahaha Hahaha